Olha o tempo, olha o tempo, rapaz, bom dia, boa tarde, boa noite, firmes, firmes, como é que estão família? Firmes, último vídeo de 2023, será que vai ser o último? Vamos ver, mas a princípio a ideia é o último vídeo de 2023, né? E aqui eu vou falar pra vocês o mais perguntado, o que foi mais perguntado sobre a Pantera em 2023? Marcio, será que abate tal coisa? Ah, sabe não sei o que? Não, o que foi mais perguntado em 2023 sobre a Pantera, sabe o que foi? A velocidade, e eu vou falar agora, vai gerar polêmica, não, 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 porque eu paguei, é, vai gerar polêmica, sim, sim, os grupinhos da WhatsApp, lá principalmente o atirador, só atirador raiz, rapaz, cara, meu Deus do céu, vou falar o nome aqui, não, agora não é mais, não é mais Márcio Sniper, é, deixa quieto, deixa quieto, os caras estão sempre falando lá, cara, tem que ser feito um trabalho, mas enfim, qual que é a velocidade da Pantera, e qual que é o novo projeto dela pra 2024, beleza? Vou falar pra vocês, e vou contar uma historinha rapidinha também, pra servir de incentivo pra vocês aí, que tem o seu canal, Márcio, tô a mesas aqui, eu não saio do lugar, e não sei o que mais, eu vou parar, eu vou vender o que eu não tenho pra comprar novos lançamentos, aí eu vi os caras mostrando, vou falar sobre isso também, vou falar sobre isso também, e vou falar agora, primeira novidade pra 2024 é que, membros, os membros já tiveram acesso, já tiveram acesso, tudo que eu ia falar aqui, certo? Tudo que eu iria falar, né? Se eu faço um texto, se eu decoro antes, se eu penso antes de começar a falar, porque eu começo a falar, e me vou, né? Vocês viram isso aí? Eu começo a falar e vou embora, beleza? Os membros já viram. Antes, antes que você aí, que tá sentado no sofá, digamos, assistindo na TV, este vídeo aqui, ou no celular, beleza? Muito obrigado, muito obrigado. Vem aquele pensamento, ô Márcio, de coração, eu queria ser membro aí, mas eu não tenho, né, uma graninha, né? Vou ficar chateado, cara, porque eu tô sempre aí deixando like, sempre deixando comentário, qualquer vídeo que tu posta, eu tô sempre aí, e agora tu vai produzir conteúdo pra membros, e eu não vou poder assistir o vídeo. Fica tranquilo, meu amigo, fica tranquilo, porque eu pensei nisso também, eu pensei exatamente nisso, aí o que que eu fiz? Em vez de fazer um conteúdo exclusivo pro membros, aos membros, né, que tem membros aqui que estão há mais de oito meses, os caras seguem renovando, mas não deixam comentário, nem sei quem é, não sei quem é. Então, pra presentear eles, em vez de um conteúdo exclusivo, pra algumas pessoas não ficarem chateadas, eu mostro a prévia. Todo vídeo que eu lançar aqui, for lançar, mostrar pra vocês público, aí todo mundo pode assistir, os membros vão ver a prévia antes. Então, vamos ser justos, beleza? Eu ajudo um lado, e também, não desmereço o outro. Ótimo, eee, muito bom, muito bom. Bora então lá, a configuração, a polêmica que vai gerar isso aqui, cara, a polêmica que vai gerar isso aí. Eu sei, eu sei, os grupinhos aí, rapaz. A historinha, a historinha de incentivo pra vocês, essa aqui é bem rápida. 21 de maio de 2021, lancei um vídeo, certo? Sorteio do suporte lateral. Quem se inscrever aqui no canal, vai concorrer ao suporte lateral. Foi feito o sorteio, Sniper Carcará me ajudou muito, muito obrigado, Carcará, certo? Fez o sorteio lá, né? Nós conseguimos, até a hora do sorteio, 250 inscritos. Eu só tinha 5, só tinha 5. Saiu o sorteio, ganhou lá o Ninja, né? Eu não lembro se era Sniper Ninja ou Ninja Sniper, mas ele ganhou, beleza? Isso era 8 horas da noite. No outro dia, gente, quando eu abri o YouTube, pra mim dar uma olhada aqui no canal, tinha 150, 155 inscritos. Saiu 100 inscritos, cara. Os caras soltaram fora. E eu, rapaz, por que maldade? Tudo bem. Aí passou um mês, dois meses, eu ganhava 10 inscritos, 5 inscritos por mês. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, cara. E agora, cara, eu fiz um investimentozinho, né? E agora? O que eu comecei a fazer? Fui em porta, em porta. Porta, em porta, gente. Porta, em porta. Pra divulgar o meu trabalho, certo? Precisava divulgar o meu trabalho, então eu preciso... Quero que as pessoas assistam aqui, né? Vejam, nem pensava em monetizar, nem pensava nisso. Eu queria que as pessoas me assistissem. Eu fui em porta, em porta. Ou seja, me inscrevi no nosso canal, deixei like, deixei comentário, na mensagem que eu deixava no recado, sempre deixava conteúdo, coisas que aconteciam no vídeo das pessoas, né? Deixei bem claro isso. De cada 10 que eu ia, um retribuía. E esse um que retribuiu, tá aqui hoje. Tá aqui hoje. Por isso que eu tô sempre indo nos caras. Não importa se eu chegar a um milhão de inscritos, não importa. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. E hoje, final de 2023, quem diria, né? Passamos de 15 mil inscritos, né? E eu, sem postar vídeo de caça, por causa do meu trabalho, tá na lida aí, a plataforma aqui, o YouTube, me divulga, cara. Me recomenda, sem eu postar vídeo. Que vitória, cara. Que vitória. Que sirva de incentivo pra você aí. Beleza? Beleza? Não desiste. Mas, tem que correr um pouquinho. Tem que ir pra luta. Certo? Bora, então. Aqui, ó. Bora lá. Pantera tá pronta, gente. Pantera tá pronta. O Adeuto José... Ô, meu patrão! Já fez. Lá, tá fazendo. A nova disparadora com uma Z. Com uma pré-câmera já generosa. Eita, bom! A única coisa que falta aqui, gente, nela, pra chegar neste objetivo, é este cano aqui, gente. Isto, lembra? É o cano de 60 centímetros. Falta fazer o rasgo ali dentro pra pôr o oringue. Ok? Porque eu já botei ele aqui, ó. Só que não tinha o oringue ali dentro e o oringue era lá na... Ali onde é que empurra? Não sei o nome disso aqui. Ali onde é que empurra o chumbo. Então, eu ficava engasgando o magazine, eu não curti, soltava fora. Meu Deus, tirei fora. Beleza? É só o que falta. Tá? O objetivo da configuração, depois que entrar o cano, gente, só falta o cano. Do jeito que ela tá aqui agora, se eu botar o cano, ela quase chega nessa marca. Ela quase chega nessa marca. Por isso que o Daílton tá fazendo nova disparadora lá nela, né? E... Muito obrigado. O objetivo é mais de 300 metros por segundo. Mais de 300 metros por segundo. Ah, Marcia, a minha aqui... Antes dos Bocudo falar... Ah, a minha aqui eu só torço aqui o coisinha e já dá 350 metros por segundo aí com o Promax. Muita calma nessa hora. Mais de 300 metros por segundo com chumbo de 25 ou 27. Mas pra que tudo isso, Marcio? Sabe lá o canal lá da live, o outro Bocudo que falou mal dos caçadores, que não queria caçador, né? Tem um negócio transônico, já foi provado, né? Uma velocidade muito alta. Ia-ra! Não importa, eu preciso disso. Eu preciso disso aí. Por que que tu precisa, Marcio? Porque tu quer se achar aí, não sei o que mais. Não. Claro que não. Aqui vocês sabem, né? Eu já mostrei um trilhão de vezes. Olha o mato lá, ó. Antes de chegar no mato, tem um baita de um campo aqui, né, gente? muitas vezes eu, no meio do campo eu via a caça, a caça bem na beira do mato, e eu, rapaz, pra onde é que eu vou, não tem como ir, é o campo, não tem onde me esconder, cara e eu deixava de fazer o disparo, porque era distância a mais de 150 metros 200 metros, cara então, por isso que eu preciso dessa força com chumbo mais pesado, por isso que eu preciso desta energia ok? Não, Arce, mas eu vi lá, eu já fiz aqui, eu vi o cara fazendo, eu fui fazer e deu certo, eu peguei uma lata e botei a 100 metros com a minha já de amola aqui, beleza, depois de 10, 15 disparos eu acertei beleza é possível sim, não importa se a sua carbina é amola ou gás rã, sei lá o que, se você botar uma lata 100 metros, o chumbo vai lá, gente isso vai, isso é certo, isso é fato o chumbo vai lá, o problema é chumbo muito leve nessa distância, certo acertar o alvo, acertar o alvo beleza, beleza o problema 2 é saber se vai fazer o abate numa caça nessa distância atirar numa lata é uma coisa botar um balão a 1km lá é outra também mal triscou o balão vai estourar o problema é ser uma caça vocês estão me entendendo? essa é a minha preocupação, gente essa é a minha preocupação saber se faz o abate ou não faz por isso que eu quero chegar nesta configuração aqui porque sempre, gente ou eu estou andando na beira do mato lá aqui, ó na beira do mato e eu olho pra cá no campo tá a caça ali, gente e o rapaz, como é que eu vou chegar perto? porque eu não tenho dom, gente eu não tenho esse dom de conseguir me aproximar porque eu não ando com roupa camuflada ou alguma coisa não ando, né pior ainda, tocaia não sei fazer tocaia, gente não sei fazer tocaia porque muitas vezes já mostrei nos vídeos, né a ave não veio porque me enxergou minha tocaia é toda aberta é uma anarquia é uma anarquia não sei fazer tocaia o que que eu fazia? eu atirava fora da ceva eu buscava ela fora da ceva se a ceva tava a 15, 20 metros a caça tava lá, ó a 30, 40, sei lá o que eu buscava ela igual eita, Marcio a história de pescador não, tá aí filmado, gente tá aí filmado beleza? tá aí filmado porque eu fazia todo aquele treinamento, né então, por isso que eu preciso desta energia Marcio, mas com chumbo de 18 chumbo de 19 né com 270, 280 metros por segundo tu consegue fazer esse efeito aí a 150, 180 metros sim, depende da caça depende da caça por isso que eu prefiro melhor ter e não precisar do que precisar e não ter e se um dia eu tiver numa ceva como eu já expliquei no vídeo ali sobre o javali, né se eu tiver na ceva ou num trepero tô ali parado aí quando vê solta o temido solta o bruto ali do nada aparece, cara o javali né aí eu vou ficar, rapaz por mais que seja praga destrói lavoura entendeu? capaz de machucar corta os cachorros faz um monte de coisa é uma praga aí na natureza ah, eu vou atirar igual só pra espantar vou ferir o bicho não é da minha natureza fazer isso também entendeu? então, por isso que ela vai estar preparada ah não, Marcio agora tu quer dizer que tu vai abater um javali com essa daqui meu objetivo pra 2024 se der certo se se atravessar se surgir na minha, gente eu vou ter o prazer de filmar pra vocês e mostrar esta máquina aqui, ó feito um trabalho de excelência nela tá? eu vou fazer o abate do javali e eu vou mostrar pra vocês mas, gente tudo vai da questão do disparo bem colocado né? tem que ter uma força tem que ter o joule é isso toda a carabina que vocês tem aí, gente toda a carabina que vocês tem para o que vocês fazem e eu vejo no vídeo vocês conseguem fazer um abate tranquilo vocês fazem um abate tranquilo ah? mas aqui, gente né? de todos os canais que eu vou eu acho que é um ou dois que tem mais ou menos parecido aqui o atirador R1000 se não me engano tem o MT Pescador lá também é tudo campo né, cara o bagualito se não me engano também alguns aí moram pra fora pra fora e tem o campo beleza? tem espaço disponível diferente de outros aí que é faixa é mais é terra é um cerrado alguma coisa então pra eles 20 metros 15 metros pra ave mococo tia páxel o equipamento deles dá conta dá pra ver nos vídeos o feito dos caras dá pra ver nos vídeos só que aqui, gente eu prefiro abrir mão então da autonomia e ter força porque uma hora vai se atravessar, gente já se atravessou eu em cima do trepeiro quando eu não filmava ainda eu tava com a behalque e eu vi os bichos lá no outro lado do rio cara, lá numa granja eu vi meu Deus, olha aquelas coisas ali cara, eu fiquei olhando não passou agulha, gente não passou agulha não passou agulha e eu não tava preparado pra tentar fazer o abate agora a gente vai tá preparado certo? então respondendo a pergunta mais perguntada qual que é a velocidade da Pantera? a Pantera agora o objetivo é entrar aquele cano aqui quando entrar esse cano aqui cara, é mais de 300 metros por segundo com chumbo de 25 ou 27 beleza? é isso feliz 2024 é o que eu desejo pra todos vocês progresso, gente sabedoria se Deus quiser eu vou tá comemorando junto com vocês em 2024 seu canal monetizado beleza? você conseguir as suas horas você começar a ganhar um dinzinho dinheirinho pra conseguir pagar uma água pagar uma luz comprar uma caixinha de chumbo vou tá junto com vocês comemorando grande abraço fico com Deus e até a próxima valeu família e aí eu vou tá comemorando